Fala galera, vídeo de hoje falar do uniforme Murilo Fischer o Murilo lançou no ano passado uma linha de uniformes está vindo com força nesse ano eu recebi aqui para testar, já estou umas duas semanas testando esse uniforme tem sorteio de produtos da Soul e falada se mexe uma dica bastante interessante para você que quer vender ou comprar a sua bicicleta Bom, para quem não conhece o Murilo Fischer é um dos nossos representantes brasileiros no Pro Tour Ciclismo de Estrada na verdade ele foi, porque ele já foi profissional hoje está aposentado, pelo menos da parte profissional mas foi um brasileiro que já correu essas grandes voltas Tour de France, já fez parte de grandes equipes do ciclismo e com essa experiência lá fora, esse contato com materiais, empresas, uniformes e tudo mais ele desenvolveu uma linha de uniformes de ciclismo ele iniciou, se eu não me engano, no ano passado pelo menos eu tive acesso a essa informação aí do desenvolvimento de uniformes e tudo mais e agora em 2020, está vindo com a força toda eu recebi aqui para testar, já estou há duas semanas testando esse uniforme e vou falar um pouquinho dele aqui para vocês tem sorteio, eu vou fazer sorteio da parte da Soul também que também tem a ver com o Murilo Fischer então aguenta só mais um pouquinho eu já já vou falar do sorteio aí para vocês Bom, o Murilo me mandou uma camisa de ciclismo e um bretelho, ou seja, um uniforme completo eu já estou utilizando já faz duas semanas obviamente recebi o produto eu sei que é do Murilo Fischer e tudo mais mas a gente tem que testar para passar um feedback para a galera aí afinal eu acho que é o mínimo que vocês esperam de mim então assim, tirei da caixa, achei legal mas tem que testar para falar do produto e eu fiquei pensando durante essas duas semanas o que falar desse produto eu já fiz um post no Instagram o Murilo fez um uniforme top eu até brinquei lá no Instagram que se fosse um terno, aquele que você guarda para ocasiões especiais esse aqui seria o meu terno porque, tá de parabéns Murilo uma camisa extremamente leve extremamente pensada nos mínimos detalhes então a gente vê um material excelente aqui na frente que ajusta perfeitamente ao corpo é perceptível o corte do material que é muito diferente do tradicional então esse corte faz com que a camisa ela se encaixe no seu corpo não fica aquela camisa que fica sobrando de um lado do outro e tudo mais e ele pensou muito nessa parte de transpiração então embaixo do braço tem isso a gente vê em alguns uniformes e as costas também são totalmente ventiladas então a gente tem uma troca de calor o nosso suor que vai para a camisa ele seca muito rápido então a gente não tem aquela percepção de camisa encharcada eu pesquisei sobre o tecido também ele tem proteção UV contra raios solares e tudo mais que pode chegar em até 50% que é a proteção máxima para tecido se eu não me engano nas mangas que são mais longas que é justamente para não ficar tensionando aqui no músculo ela fecha um pouco aqui abaixo da musculatura então você não sente aquela pressão a gente tem o silicone para a camisa não ficar subindo o mesmo acontece aqui na parte de trás a gente tem o silicone isso faz com que quando a gente abaixa na bicicleta ela não suba então fica aquela camisa encaixadinha no corpo posso dizer aí que está próximo à perfeição os bolsos são profundos cabem celulares maiores grandes e tudo mais câmera de ar espátula cara parabéns Murilo eu não tenho muito o que falar mais aqui só que você está de parabéns para a galera que está procurando aí o terno para ocasiões especiais pode considerar os uniformes do Murilo aí na sua lista ele vai bater de frente com as grandes marcas aí de uniforme com certeza a camisa está em torno de 400 reais que eles põem lá 399 reais e o bretele ele está usei a cola aqui mas o bretele ele está 549 reais perfeito ele se encaixa no corpo perfeitamente eu gosto muito dessa banda elástica com silicone leve não é aquela lista de silicone que fica marcando a sua perna o encaixe, o tecido, a forma que veste é difícil passar esse feedback para vocês o forro é um forro de alta performance eu já falei isso aqui no canal um pouquinho de forro e tudo mais então é um forro de alta performance é um forro para as pessoas que já estão na minha opinião que já estão acostumadas com selinho e tudo mais ele tem uma densidade boa aqui dentro eu dei um estudado também no próprio site lá eu vou botar o link aqui na descrição é um tecido perforadinho que absorve bastante suor não pressiona aqui aquela parte da ureta e tudo mais quem já usou forro ruim sabe o que eu estou falando que acaba causando uma dor e às vezes a gente acha que é a altura do selinho e tudo mais mas pode ser o forro do seu bretele então assim parabéns Murilo e mais uma vez você que está procurando um terno aí de alta qualidade às vezes gosta de usar e pode pagar e acaba pagando aí preços bem altos em uniformes de ponta de primeira linha que a gente chama pode considerar os uniformes do Murilo Fischer na sua lista e com preços obviamente se você for comparar aí com esses uniformes aí de primeira linha está bastante acessível vou até abrir mais a imagem aqui outra coisa que eu recebi foram as calças jeans eu até estou utilizando aqui a calça jeans mas não vai dar para mostrar aí para vocês exatamente ela as calças jeans da Soul que é a linha Soul Sports hoje está separado existe a Soul, Soul Sports e tal mas eles estão desenvolvendo um site o pessoal me pergunta muito principalmente quando eu falo da bicicleta eles estão desenvolvendo um site novo então basicamente eles já pararam de atualizar o site que está no ar e no final desse mês agora ou comecinho do mês que vem o novo site já vem para o ar e vem com toda a linha casual que são roupas para ciclistas então vão ter camisas casuais vão ter os uniformes e vão ter calças jeans feminina, masculina uma série de produtos aí voltados para ciclistas e pensados para ciclistas então essa calça jeans aqui por exemplo que eu estou utilizando estou sentado aqui ela é extremamente confortável porque ela tem aqui na composição dela um elastano então quando a gente pedala com a calça jeans ela é mais elástica então ela permite que você pedale com conforto ou pratique outro exercício físico aqui na calça na bainha a gente vê se você dobrar ela uma faixa que é para refletir a luz o farol dos carros e tudo mais e você ser visto à noite então vai pedalar dobra essa parte aqui que você vai estar com essa faixa e na outra perna que é a perna onde fica a coroa da bicicleta o lado da corrente ali e tudo mais essa faixa aqui é maior então você vai dobrar um pouquinho mais para não pegar a sua calça na corrente sujar ela toda de graxa e você também tem essa faixa pensada aí para ciclistas eles divulgam lá também que um eles tem esse bolso que é para prender cadeado e tudo mais né colocar o cadeado desculpa que é um bolso realmente maior aqui tem um bolso lateral que é para colocar celular e você não cair aí na hora que estiver pedalando não perder o seu celular no bolso de trás não dá porque você vai estar sentado você botar no bolso da frente às vezes também não permite você pedalar com conforto então eles fizeram um bolso lateral justamente para encaixar o celular e essas duas calças eu estou utilizando a minha essas duas calças vão para sorteio já coloquei o post no instagram ontem está rolando é muito fácil participar as regras são simples seguir o café na trilha seguir a Soul Cycles fazer um comentário marcando três pessoas você pode fazer quantas vezes você quiser quanto mais comentários você fizer e mais pessoas você marcar mais chance você tem de ganhar então é só ir lá no instagram café na trilha arroba café na trilha seguir a Soul Cycles também que é arroba Soul Cycles e você já vai estar participando a galera me pergunta por que eu não faço sorteio aqui no youtube eu sempre volto para o instagram porque para as marcas é mais interessante é uma plataforma que eles acabam utilizando mais é de mais fácil comunicação vamos dizer assim é mais acessível para a grande maioria das pessoas e a gente tem plataformas que permitem sorteios principalmente através de comentários é com mais facilidade os que eu fiz aqui no instagram eu tinha que pegar e-mail tem que botar um termo um monte de coisinha que torna o sorteio bem mais difícil bem mais complicado é muito mais dados para pedir de vocês e tudo mais é então a gente acaba fazendo no instagram mesmo e para quem não tem conta no instagram que cria uma mesmo que você não utilize utilize só para sorteio e participe acho que vai ser mais fácil ainda criar uma continha e participar lá sem problema nenhum outra novidade para a galera que quer comprar vender bicicleta eu recebo muita pergunta Fernando qual bicicleta eu compro aonde eu compro eu sempre indico compra em uma loja de confiança perto da sua cidade compra de uma pessoa que tenha procedência que você conhece ou que você conheça a bicicleta e tudo mais porque material usado você tem que saber como foi utilizado e tudo mais e aí surgiu a CIMESH que é uma empresa uma plataforma tipo essas plataformas de carro de compra e venda de carro onde as pessoas é um canal onde as pessoas compram e vendem bicicleta tá eles tem um sistema de análise do equipamento onde eles fazem eles destrincham ali fotos informações e tudo mais e você não vai cair numa furada de às vezes comprar um equipamento roubado ou seja você vai saber mais sobre o produto que você tá comprando tá adquirindo você vai ter no mesmo lugar várias opções de bicicleta equipamentos e tudo mais pra comprar você vai ter o auxílio da própria empresa para fazer essa transação com segurança é tipo uma webmotos não sei se eu posso falar aqui mas foi de bicicleta então bastante interessante CIMESH eles mandaram um brindezinho aqui que é até interessante eu vou mostrar pra vocês é um kitzinho em parceria com Verde Ciclista isso aqui é algumas coisas que a gente utiliza que salva a vida da gente então duas escovas de dente amarradas servem pra você limpar a sua bicicleta fácil de carregar então você vai fazer aquela viagem tá carregando naquela mala pequenininha pra não pagar taxa de bagagem isso aqui cabe na sua mala e salva a sua vida você bota duas escovas aqui bota a sua corrente aqui no meio aperta gira o seu pedal e vai limpando a sua corrente dica bastante interessante principalmente pra viajar zip tie zip tie é um salva a vida tenha sempre zip tie com você pra onde você for pra qualquer viagem qualquer prova e tudo mais porque isso aqui salva realmente a vida quebrou um parafuso quebrou alguma coisa na bicicleta muitas vezes silver tape e zip tie vão salvar a sua vida álcool isopropílico isso aqui é pra fazer limpeza desinfetar às vezes um machucado e tudo mais é muito bom carregar um desse aqui não sabia que tinha em bolsinha assim legal saber é um tecido pelo que me parece é um lenço com álcool isopropílico bem bacana esse eu não conhecia não sabia que tinha assim não velcro velcro é legal carregar também sempre tem uma utilização pra velcro às vezes pra você fixar alguma coisa e tudo mais é e aqui junto do velcro eles colocaram já uma dupla face é só pra vocês entenderem o uso que eu já fiz de velcro assim eu quebrei o suporte da minha GoPro e o que me salvou foi o velcro então com uma dupla face eu botei isso aqui na bicicleta do outro lado eu botei na GoPro e preguei com o velcro a GoPro ficou presa ali novamente e eu consegui fazer meu trabalho entregar o meu trabalho com o simples velcro só pra vocês verem aí que legal é vale magno essa aqui é uma brincadeira deles aí com vale veio 10 reais pra comprar o magno isso aí é brincadeira isso aí com certeza é coisa do verde ciclista isso aí que não conhece bota aí no instagram verde ciclista bem bacana também é esse aqui é um para-lama é um para-lama feito com material plástico isso aqui me parece uma pasta essas pastas de arquivo de botar papel então ele simplesmente pegou o molde cortou fez os furos certinhos e tá aí um para-lama feito em casa simples prático e dá pra usar o próprio zip tie pra prender ele bom o que mais aqui tem uma cartinha possivelmente de apresentação que é a apresentação aí com o verde ciclista obrigado galera se mexe ponto com e aí eles mandaram a cartinha eu dei uma pausa no vídeo aí pra dar uma uma lida aqui foi bom que eu li é o magno o vale magno não é uma brincadeira o vale magno é porque o palito do magno ele pode servir pra separar a pastilha da sua bicicleta ou seja você coloca o palito ali entre as pastilhas da sua bicicleta quando você for viajar com ela pra que as pastilhas não fechem ali no aperto acidental da sua manete se isso acontecer ela pode travar ali você tem que fazer uma sangria de freio e tudo mais então tá aí o magno não é uma brincadeira pra usar o palito do magno pra separar a pastilha e se você não conhece eu vou deixar o link aqui na descrição se mexe.com se eu não me engano eles não estão vendendo só bicicletas tem um setor aí de peças e tudo mais dá uma olhadinha lá vai lá conhece valeu galera valeu Semestre valeu Verde Ciclista valeu Sol valeu Murilo Fischer conhece os caras todos os links na descrição do vídeo abraço Música 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 Música